Fala senhoras e senhores, estamos aí na correria buscando mais peças para o barco Vou mostrar para vocês aqui mais algumas coisinhas que chegaram para eu colocar no barco, beleza? Olha aqui que legal, esse aqui é um painelzinho elétrico que eu comprei no Mercado Livre Para ligar toda a parte elétrica do barco Então aqui tem um USBzinho para carregar o celular Aqui um indicador de voltagem da bateria E aqui também um acendedor de cigarro para carregar algum tipo de aparelho E aqui os botões, aqui eu vou ligar a bomba de porão, vou ligar, fazer a ligação do sonar Algumas ligações de iluminação do barco, beleza? Então vai ser uma bateria para o motor elétrico e uma bateria para os acessórios, beleza? Então esse aqui vai ser o painelzinho que eu vou usar E comprei também no Mercado Livre também uns suportes para copo, né? Latinha Então é bom ter no barco também, evita que caia bebida para todo mundo ter lado Porque quando navega é complicado Beleza? Agora eu estou lá na... Estou indo lá numa loja de... aqui é... acho que é SOS Náutica Buscar mais alguns produtos para o barco Vou pegar luz de bombordo e boreste E vou pegar bomba de porão, vou pegar escotilhas de inspeção E vou mostrando para vocês Depois eu vou lá na Bote Brasil levar tudo Vou passar também e pegar uma bateria, beleza? Acompanha aí Pessoal, ó... peguei aqui as escotilhas de inspeção Essas aqui são de 8 polegadas, ó... tem 26 centímetros externo E 20 centímetros aqui na abertura Eu vou utilizar, depois eu vou mostrar para vocês lá no barco Onde que eu vou colocar Eu fiz duas caixas secas do lado do viveiro Para poder guardar materiais, né? Materiais secos Então eu vou utilizar essas escotilhas para poder ter acesso A parte interna do casco Beleza? Então depois eu mostro lá para vocês Paguei R$60,00 cada uma dessas aqui Achei barato na internet Estava R$114,00, claro, depende da marca Mas o resto que eu encontrei na loja aqui A SOS Náutica em Porto Belo Achei o restante tudo muito caro Bomba e tudo mais, não comprei não Esse aqui, ó... se vocês me perguntarem o valor Acho que foi R$290,00 e pouco no Mercado Livre E essa aqui eu paguei super barato Paguei 4 delas, paguei R$31,00 Fora o frete, claro, né? Beleza? Vamos lá, vamos para Itajaí agora Ah, vou buscar a bateria E depois eu vou correr lá para Itajaí E levar isso aqui para eles começarem a instalar no barco Valeu! Pronto, meus amigos, mais um passo dado Bateria estacionária, 115A Tá na mão aí O motor elétrico eu vou contar para vocês em outro momento Tá bom? Valeu! Aí, moçada, ó... Tamo aqui na bote pra... Aproveitar que tá um silenciozinho razoável Tá aí, ó... Tá tomando forma o bichão Aí, ó... Como é que eu pretendo colocar as escotilhas que eu falei para vocês, ó... A escotilha vai aqui, ó... Aqui dentro é uma caixa seca Quando o barco é original Ele é aberto Tanto lá quanto aqui, ó... Entendeu? Aí eu pedi para o Felipe fechar Fazer um acabamento Aqui vai ser o viveiro E aí ficou duas caixas secas Então vou usar esse... Essa escotilha aqui Para ter acesso E deixar aqui dentro seco Para guardar materiais Limpos, digamos assim Tá aqui, ó... É onde vai o assento E eu vou colocar o painel elétrico aqui Eu vou sentado aqui O painel elétrico vai ficar embaixo da... Do meu assento Beleza? Aí eu tenho acesso aqui por trás Para fazer toda a fiação E as baterias vão... São duas baterias Uma do motor elétrico E uma outra é dos acessórios Vão ficar provavelmente as duas... Vão ficar lá Para fazer contrapeso E aí eu puxo a fiação E faço a ligação aqui Beleza? O motor elétrico fica obviamente lá na frente A fiação dele passa aqui por dentro E aí vai vir aqui Para fazer a ligação Ou lá no caso das baterias Beleza? Uma viveirazão grande Bem espaçoso E aqui vai ser para guardar salvatagem Guardar banco Sei lá... Uma caixa com grelha Qualquer coisa desse tipo O motor elétrico vai ficar aqui, ó Nessa área aqui Vai ser feita uma melhoria Um acabamento aqui Para compensar O suporte do motor Beleza? Então tá aí Mais um videozinho Para vocês mostrando o barco Eu acho que mais uns 30 dias Vou estar com ele na água já Tá bom? Ó esse aqui, ó Vem? Acho que foi aquele que a gente navegou Algumas vezes Que eu mostrei para vocês Que era para ser o primeiro Que a gente ia fazer Só que agora eles Vão segurar para eles Vão reformar ele Para fazer outras adaptações Outros testes, né? Então esse aqui Digamos que é o campo de prova Da Vot Brasil Aqui que eles vão fazendo Todos os testes Muda uma coisa Muda outra Para poder saber O que fazer nos novos Inclusive está saindo Um modelo novo aí Daqui um pouco Beleza? Vamos que vamos Valeu! Fala povo! Só para finalizar Esse vídeo aqui com vocês Então Hoje é dia 2 de outubro Eu viajo dia 10 Para a Amazônia E aí eu vou ficar Uns dias fora Então o barco Eles vão ficar terminando Algumas coisas a gente tem que fazer Acabamento Enquanto eu estou lá E o motor elétrico E o sonar Só vão chegar Depois que eu voltar da Amazônia Então esse barco Ainda vai demorar um pouquinho Para ir para a água Que eu quero ir Na verdade eu acho Que eu vou navegar com ele antes Para ver como é que está tudo Mas pronto, pronto, pronto Vai demorar ainda um pouquinho É... Comprar tudo não é fácil, né? Está saindo... É... É caro, né bicho? Não é fácil Mas eu estou comprando tudo Estou deixando tudo organizado Até eu vou fazer um vídeo depois Com o tempo É... Detalhando os custos desse barco Tá? Se vocês quiserem Deixem aí um comentário Se vocês quiserem ver esse vídeo Aí eu vou comentar Sobre os valores De todos os itens Que eu coloquei Do começo ao fim Tudo que foi gasto Nesse barco Tá? E... Então o barco vai demorar um pouquinho Para rodar Do jeito que eu quero Mas... Creio eu Que até metade De novembro Vai estar Todo ele pronto 100% Quem sabe até um pouquinho antes O que eu dependo mais É da importação Do motor elétrico E do sonar O resto Tá bem resolvido Beleza? Então é isso aí Tá andando O barco South Fishing Brasil Como eu já falei em outros vídeos Esse barco agora É só meu E eu vou deixar ele lá em Tijucas Na Marina do Marcondes Marcondes fera demais Se vocês precisarem de Marina Eu vou mostrar para vocês também A Marina com detalhes Tudo vai vir com calma Conforme o barco ficar pronto Eu vou passando para vocês Tudo isso Tá? E... Mas esse barco vai rodar Pelo Brasil todo aí Se Deus quiser Tá bom? O Brasil todo eu não digo Mas... Pelo menos a terra E a região de São Paulo Aí eu quero que esse barco Rode comigo aí Por alguns lugares Beleza? Fiquem com Deus Me desejem sorte Sorte Tchau.